Salve, galera! Beleza? Halkyminar! Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Scorch de Earth. E, galera, no capítulo de hoje, eu tô pensando em ir atrás de um Ecos, já que a Gabi fez uma estufa, galera. Olha a estufinha que ela fez ali. E, antes disso, aconteceu uma coisa muito louca aqui na base, tá? Eu tava aqui de boa, e como vocês podem ver, é tipo uma pirâmide, então os bichos entram e depois não conseguem sair. E olha isso aqui, galera. Nossa, eram dois, e eu bugou mais um agora. Tem outro canguro 40 aqui. Ah, ele deu uma Shibuster. Hum, isso não é legal. Tá, vou ter 35 machos. Tinha preferência para essa fêmea, então vou fazer o seguinte. Eu vou tentar aproveitar que ela tá ali, e a fêmea é mais importante nos canguros fêmeas do que os canguros machos. Porque ela, você pode colocar o filhote, alguns filhotes, né, dentro da bolsa, e isso faz com que você não perca em print, essas coisas, né. O macho já não tem tanta utilidade assim. Eu vou tentar fazer uma trap de dino aqui, em volta desse Procoptodon, e depois eu vou atrás do Ecos. Vou botar aqui. Minha gatilha é grande, ele vai tampar bastante ali. Eita, só que esse rabo aqui do Morela tá atrapalhando, hein. Aqui ele tinha ficado meio preso, eu falei, ah, vou botar os bichos aqui em volta. E agora vem uma fêmea com level maior do que os que já estavam aqui, isso é bom. Só que eu não posso doar um level muito alto, porque eu tô com pouco cogumelo, galera. Pra quem não sabe, essas plantinhas roxas no chão, é bem difícil vir, mas vem cogumelo. E eu tô com 20 aqui, ó. Então, beleza. Esse aqui, esse aqui é macho. Fêmea que tá presa aqui, né. Beleza. Vou pegar o lobinho aqui. Eu vou atacar... Esses machos aqui, e vou deixar só a fêmea. Porque em Mate Buster, eu acho que vou gastar muita flecha pra derrubar eles. Beleza, o outro vazou. O negócio sobrou esse. Pra garantir, eu vou até botar esse lobo aqui. Acho que daqui ele não escapa mais, não, hein. E pra quem não sabe, o canguru é muito rápido. Ele tá em Mish Buster ainda. Pra onde foi o outro canguru? Ah, ele tá ali, ó. Eita, canguru. Calma aí. Vou dar um jeito em você. Cata esse outro canguru aqui. Pera, pera. Meu Deus. Não enxergo nada. Cadê? Beleza, senão um Mish Buster não vai ter como. Ó, um ovo de morelo. Gabi, tá aí? Oi? Pega o ovo de morelo, tá pra isso aqui. Tem um denquilo também aqui. Vai fazendo aí, porque a gente precisa de keyboard. A plantação já tem, né? É isso aí, então. Bora lá derrubar esse Procoptodon aqui. Como é? Tá em Mish Buster ainda? Não, é Tatu, né? Tatu que tá em Mish Buster, ele não tá mais, não. Eita, como é dele? Ele tá dando uma subida louca aqui. Depois conta pra galera quem foi que esqueceu os Tatuinhos e acasalamento aqui. É, galera. Eu esqueci o acasalamento e nasceram os Tatuinhos aqui, ó. Eita, eita. Eita, Ralph. Será que deu muita flechada pra derrubar um canguruzinho em 40? Beleza. Esse canguru aqui vai comer 10 também. Vou colocar 11 só pra garantir, né? E não precisa de narcótico, então vou deixar ele do mando aí. Guardar aqui os cogumelos. E bora lá atrás, então, do nosso Ecos. Essa trap de dino tá muito boa, hein? Essa trap não vai mais existir logo, logo. É, infelizmente. Toda hora entra um bicho ali, galera, e buga... Bugou moratops. O melhor moratops que a gente tem, ele bugou nessa trap. Gabi que domou. Então, beleza. Bora atrás do Ecos. Galera, nossa, eu andei pra caramba aqui. Nossa, um Marcos Verde. Eu tinha achado aquele branco. Um era 40 esse aqui. Que nível. Mas que 105, vai ser esse mesmo. Uh! Beleza. Nossa, eu tinha achado o branco. E aí eu tinha visto que ele tava em Mate Buster. Eu falei, vou falar do branco aqui e depois eu vejo quem que era o casal. Aí me saiu um Marcos Verde do nada aqui. Nível bem mais alto que o branco. Aí sim, mas... Nossa, onde eu tô, galera? Tô quase um blitz com a Zula. Tá, acho que vai demorar um pouquinho voltar pra base. Ó, mais um Ecos aqui. Ó, veio o nível, né? Vai aqui. Mas... A gente tá correndo pra todo lado aqui. Calma aí, bichinho. 140. Meu Deus, Hawking. É casal? É casal. Pega um, depois o outro e pega o outro. Por quê? Mas agora eu levo o Verde, 105. Quer que eu te encontre aí e traga os dois? É melhor, né? Agora a Gabi vai vir pra cá que ela vai me ajudar aqui a pegar outro cavalinho. E morreu! É, galera, infelizmente, aqueles bichinhos ali cercaram o meu cavalo. E não tem mais o cavalinho 140. Então, antes é que ele vai só esse verde mesmo pra base, infelizmente. Outra vez aí, caso a gente ache o... Acho que isso aqui é FM, né? É FM. Quando a gente achar o machinho, a gente leva ele, né? Mas é o mapinha, viu? O bicho conseguiu se prender no meio de uma roda de bicho. Foi coisa louca, né? Então, bora lá na base. Beleza, galera. Vou soltar ele aqui nessa trepezinha, né? Que a gente já usou aí pra domar alguns dinos. Aí dentro. Isso. E agora, eu não sei se ele tá agrado em mim. Tem um esqueminha. Vou botar até a gente talvez aqui dentro mesmo. Acho que não tem problema, né? E se algum bicho vier ali, vai ficar batendo nela. Vamos ver. Cenoura montar. Tem que apertar o E praticamente três vezes. É uma pra dar cenoura. A segunda é pra você montar. E a terceira ele já vai pedir o primeiro carinho. Que você tem que meio que... É como se fosse um carinho, né? Mas ele começa a pular e você tem que apertar o E pra dar a cenoura pra ele. Pra você ficar esperto nisso, galera. É tipo um, dois, três. E aí você espera ele pular de novo. Você apertar quatro vezes. Dá ruim. Mas não se preocupa. Quando ele começa a pular ali, depois que você monta ele. Dá um bom tempo ali até ele pegar e te desmontar, né? Que aí se acontecer isso, você vai perder efetividade. O cavalo não perde efetividade de outra forma. É só dessa forma. Se você errar, o clique ali do E. Pio de novo. Se eu não me engano, se você deixar de desmontar, também não perde efetividade. Eu não tenho certeza. Acho que é só se errar o clique do E mesmo que você perde o 100%. E aí não interessa se for o Kibo, o que for aí. Vai dar o mesmo, galera. Só o tempo que vai mudar, né? É só o tempo mesmo. Ah, eu vou passar uma dica muito importante. Às vezes você dá a primeira comida e ele não deixa você montar nele. Ele começa já a correr. Ele não para. Ele simplesmente não para de correr e você não consegue montar nele. Mas tem um segredinho pra caso aconteça isso. Você pode pegar as suas gentáveis com algum bicho ali que você tenha voador e ir pra muito longe dele. Só que é importante que não tenha mais nenhum player perto quando você for fazer isso. Isso também funciona com o porco pra você fazer ele comer toda a carne que tá no inventário dele. Você sai de perto. Quando você voltar, o seu Ecos já vai tá sem ficar correndo de você, né? Vai tá já meio que passivo ali. E aí você vai conseguir fazer... já montar nele, né? E não precisa da primeira cenoura, né? Então não vai apertar três vezes o E porque você já vai montar direto. Você vai apertar três vezes e vai acontecer esse problema aí. E ele te desmontar e você perder 20% na eficácia dele. Eita! Malditos Necro Raptor! Vixe! Ai, ferrou! Eita, cara! Então isso aqui vai continuar por mais um pouquinho aí ele pulando. E eu volto aí quando doma ele, beleza? Beleza, então, galera. Já tá 96%. Provavelmente a próxima cenourinha que ele comer vai domar. Como vocês podem ver, ele eficazia 100%. Então não tem diferença aqui, bom, para a cenoura. A maior diferença mesmo é que se fosse um unicórnio, uma vez eu tentei domar na cenoura e não deu muito certo. Eu também ficava caindo e fazendo um loop infinito ali onde você nunca conseguia domar o unicórnio na cenoura. Então, às vezes, a kiba é importante por causa disso. Mas, pelo que me parece, não tem muita diferença da kiba para a cenoura, no caso do Ecos, tá? Espera aí, dá um chumpulinho aqui. Bora, Ecos! Aí, galera! Temos nosso Ecos. E por que o Ecos? É porque o Ecos diminui o peso da areia em 80%. É muita coisa, 80%. Se não me engano, acho que 50% de peso vai para 10%. Um negócio assim. É muito peso. Mas, lógico, vamos testar aqui já. Só que tem um porém. Eu acho que eu não tenho ainda os recursos para fazer a cela. Vamos só dar uma olhadinha aqui. O que precisa para a gente fazer essa cela? Aqui, Ecos. Antigamente, acho que ia pelo. Acho que não vai mais. É 240 couro, fibra, madeira e pedra. Bem fácil. Vou reunir os itens aqui e já craftar a cela dele. Aí, galera! Está quase pronta aqui a cela do nosso Ecos. Isso aqui é baratinho. Acho que eu confundi com a cela do Procopy Totão. Provavelmente, não. E a Pelt, né? Nossa, já quase certeza que ia Pelt. Nossa, lembra que eu peguei umas BP de Ecos também não fazia por causa disso? Eu tenho quase certeza que trocou, viu? Tenho quase certeza. Então, galera! Quando ele está com a cela, ele vira praticamente uma Mortar também. E tem o laço que você pode levar criaturas já desmaiadas para a sua base. Isso é muito bom. E você pode craftar argila. Isso é muito útil também. Porque como ele diminui o peso da areia, você pode já ir craftando enquanto você farma. Isso economiza muito o seu tempo. Vocês podem ver aqui, ó. Ela estava com o peso de 12. Foi para 2.4. É muito OP, velho. Aí você coloca aqui, ó. Você pode já ir craftando. E olha, a velocidade de craftir também é muito maior do que a Mortar, né, galera? É muito bom. Oi? Vou dar uma farmada para mostrar para a galera. É isso aí. Vamos lá dar uma farmadinha. Ver nosso canguruzinho também. Ver como é que ele ficou. Para levar essa argila, né? Porque, né? Sempre bom ter argilinha. Então, bora para a base. Beleza, galera. Estamos na base. Olha aqui nosso Procopto Don't. O ponto do Procopto é que ele tem muito peso. Olha como sobe o peso dele fácil. Então, isso é legal. Às vezes, ele tem uma movimentação muito boa. Então, qualquer coisa que você quer farmar e jogar dentro de algum bicho, ele é o cara para fazer isso. Fora que ele farra muita frutinha também. Provavelmente cacto. Porque aqui tem umas frutinhas que eu mostrei agora. Mas não, né? Uns matinhos aqui. Eles vêm cacto. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Ah, deixa eu pegar o Megatério. E mostrar para vocês aqui um farm bom de cacto. Tem gente que formar cacto nos cactos grandes mesmo. Porém, também tem uns... Essas plantinhas que eu falei. E elas vêm muito mais do que o cacto grande. É uma dica muito legal aí para quem quiser farmar. Só que ela tem em locais específicos do mapa. Olha aqui, galera. Está vendo esses cactozinhos aqui? Eu vou até descer. Acho que no primeiro capítulo eu cheguei a mostrar para vocês. Olha. Mas ele é muito bom. Porque você vai passando assim, ó. Farmando. Olha o tanto que vem. Ó. Só disso aqui eu formei 2k e 100. Lembrando que aqui é 5x, tá? Porque é um servidor para gravar. Então, não tem como deixar o hate baixo. Então, beleza. Eu vou pegar o Ecos agora. E eu vou jogar... Já coloca dentro dele. Então, eu vou deixar dentro dele. Esses 2k de... De cacto, né? Eu não sei se ele diminuiu o que fez o cacto. Provavelmente não. Eu tinha um pouquinho aqui na mão. Já estava desse mega-terro que ele tinha feito isso. Mas... Eu vou jogar aqui dentro. Ah, foi para 2. Ah, eu falei. Lembra que foi para 2k? É, o cacto também. Isso aqui. Até a argila diminuiu o que fez. Então, mano... É, simplesmente o farm todo da argila diminui. Tanto o cacto, a areia e a própria argila. É esse cacto aí dentro que a gente vai fazer o quê? É bem opida. Vai farmar o mundo agora. Nossa, ele não pegou nada de peito. Tipo, nada. Ó, já estou com a areia aqui. Vem catar aqui. Onde? Aqui, ó. Estou farmando. Ah, tá. Então, agora para a gente construir essa base vai ser assim. Eu indo de Ecos atrás da Gabi. Ela vai farmando já com o... Tudo ali dentro. Eu vou pegando aqui. E fazendo. E bom que faz muito rápido. E como ele é... Você pode fazer em movimento. Você só vai precisar esperar o... É, você só vai esperar o craft mesmo depois. Porque ele vai fazer e andar. Muito melhor. Porque se a gente fosse farmar para depois ir lá para mortar. A gente ia ter que ir até a base depois começar a craftar. Aqui já está craftando. Era o que eu estava fazendo. E olha o peso que fica no tatu. Ah, sim. 50 quilos ao monte de areia. Ele consegue levar tudo. Olha isso aqui, galera. Que OP, velho. Vai vir farmando aqui, ó. Só pum, pum. Jogar ali dentro. E fazer. Ele faz o dobro. Aqui já tem mais... Vai fazer já mais 1600. 1200. Com 1200 de argila. Já tem 100 e dar isento dele. Muito bom. Que alegria, cara. Sim. Então é isso aí, galera. Acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Esse foi nosso querido Eco. Você viu que ele acho que o mapa mais útil que ele pode ser é no Scorched. Então é isso aí. Se curtiu, deixa aqui. Like, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa lá no canal da Gabi também. Que os vídeos estão muito legais por lá também. E é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Amém.